Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência dos escovando meus cabelos. Como escovar um cabelo cacheado? Vocês vão ver aí a seguir no takezinho. Eu escovo meus cabelos e espero muito que vocês gostem da minha experiência compartilhando com vocês. Então vamos lá ao vídeo. Espero muito que vocês gostem. Se inscreve no canal, deixa o seu gostei pra mim aqui embaixo e comenta como que você escova o seu cabelo também. Seu cabelo é cacheado, seu cabelo é liso. Compartilha aqui abaixo a sua experiência comigo. Então vamos lá gente, escovar este cabelo cacheado. Eu vou lavar meu cabelo. Estou mostrando pra vocês os produtos que eu vou usar, esse shampoo de Oceve, esse kit de tratamento da Natura, que é uma reconstrução. Aí já lavei meu cabelo. Como vocês estão vendo, está bem hidratado, bem legal. Bem cheirosinho. Meu cabelo é super cacheado, gente. Agora eu vou pentear meu cabelo novamente. Vou dividi-lo, na verdade, pentear e já vou dividindo em partes. Primeiro eu separo a frândia. Depois eu separo ele ao meio. E depois que eu separo ele ao meio, eu vou pegando as mechas bem fininhas pra ir secando ele. Ele tá quase seco. Eu gosto de fazer escova quando ele já tá quase seco. Tipo 70% dele é seco, que aí não acredite tanto. E aí, produtos com termo ativado, né, que ajudam na escovação, ajudam na chapinha. Esses termo ativados, eu vou usar esse da Cadivel, que é o Liso Mágico. Mas sim outros também muito bons, que tem termos ativados, que ajudam, facilitam, né, a disciplinar o cabelo na hora da escova. Não é química, ele não tem química. Inclusive tem resenha desses produtos no meu canal, tá? Eles não tem química, é só pra ajudar na... pra facilitar a escova e a chapinha. Como vocês viram, né, meu cabelo é cacheado, eu usei, tá quase no finalzinho, eu usei quase tudo. E ele... meu cabelo volta, os cachos voltam normalmente. Então, ele é sem química, é só pra facilitar mesmo na escovação. Outra coisa também que me ajuda bastante na escovação é a escova rotativa. Essa é a minha da Coné, muito velhinha, por sinal. Tenho uns 7 anos, 7, 8 anos que eu tenho essa escova e ela é muito boa. me ajuda bastante pra escovar meus cabelos. Ela também é uma boa saída pra quem não tem prática de escovar os cabelos, né, porque ela já vai escovando sozinha, ela vai secando e escovando o cabelo. Não precisa você usar uma escova e um secador. Ela já é os dois juntos em um só. Essas escovas rotativas. Gente, já estou quase terminando, gente, de escovar o cabelo. Já estou quase terminando a segunda parte, do outro lado do cabelo. E vocês estão vendo como meu cabelo vai ficando, como vai tomando forma de liso, né? Pronto, gente, já acabei de secar meu cabelo. Agora é a hora da chapinha. Do mesmo jeito que eu dividi meu cabelo, tenteando e separando, né, pra escovar, eu vou fazer a mesma coisa pra chapinha também. Separo a franja e depois separo, divido o cabelo ao meio também. E vou pegando mechas bem fininhas. Agora são mechas mais finas ainda. Eu tô usando essa chapinha da Gama, que é muito boa também. O sinal é muito boa. Dá um brilho no cabelo. Vou pegando mechas bem fininhas, como vocês estão vendo aí, né? Bem fininhas mesmo. Pra o acabamento ficar bem legal. Virei a de costas pra vocês verem como que fica atrás. Eu demorei, gente, uns 20 minutos pra secar meu cabelo. Como eu falei pra vocês, ele estava quase seco, né? Estava 70% seco. Então é mais rápido pra secar. E pra fazer a chapinha, demorei uns 40 minutos. 20 minutos de cada lado. Ou seja, uma hora pra fazer esse cabelo. Só que eu demoro mais quando eu quero ele bem caprichado. Na verdade, eu tava só secando mesmo e fazendo chapinha nele normal, assim, pra ficar em casa. Mas quando eu vou sair, assim, pra algum lugar, eu capricho mais na escova e na chapinha, tá? Mas é mais ou menos uma hora, uma hora e vinte. Pra fazer esse processo de escovação e chapinha. Agora aí, gente, já estou quase terminando. Eu terminei todo o cabelo, na verdade. E agora eu vou chapar a franja. A franja, eu gosto de caprichar bem na franja. Eu divido ela em três partes e ainda vou dividindo mais ainda. Pra ela sempre ficar fininha. Pra ela pegar todos os fios e ficar bem bonitinha. Gente, estou quase terminando, gente, esse processo de escovação. Espero muito que vocês tenham gostado, né, dessa minha partilha aqui com vocês. Compartilhando como que eu escovo e como eu faço chapinha no meu cabelo. Espero ter ajudado vocês com alguma dica, com alguma inspiração. Pra vocês secarem o cabelo de vocês e chaparem o cabelo de vocês cacheado. E olha como ficou o resultado final. Meu cabelo ficou super soltinho, brilhoso, macio e cheiroso. Nossa, eu amo quando eu faço esse processo com meus cabelos. Ele ficou com brilho, aí na câmera não tá dando pra ver, mas ele ficou com brilho muito bom, muito lindo. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo, gente.